Fala galera do nosso canal, hoje a gente vai falar sobre o WhatsApp Business, uma ferramenta muito bacana, depois que surgiu essa questão da pandemia, está sendo utilizado por muitas pessoas, e hoje eu vou mostrar para vocês como você faz, e ele é legal para você poder separar os seus contatos profissionais, deixar só no business e deixar o WhatsApp para os contatos pessoais, aí você separa bem. Eu durante, por exemplo, o expediente de trabalho, eu não entro muito nos meus contatos pessoais, mas no profissional, beleza? Você vai entrar aqui na Play Store, vai instalar o WhatsApp Business, depois você clica em abrir, vai aparecer essa tela aqui, para instalar você vai concordar e continuar, a partir daí você vai colocar o número fixo, do cartório eleitoral, Mas é bom você entrar em contato, é bom você tentar entrar em contato com o seu TRE para ver se ele autoriza essa instalação, aqui em Goiás foi autorizado, tá? Se não autorizar, você pode instalar o seu telefone da sua casa fixo, mas eu não acho recomendável, tá? Esse número de WhatsApp, o que que acontece? A pessoa, ela consegue te ligar pelo WhatsApp, entendeu? Ela não vai conseguir te... porque esse número, ele não existe, né? Ele é um número emprestado do telefone fixo, vocês conseguiram entender? E aí vocês vão colocar aqui o país, Brasil, no nosso caso aqui tem que colocar o código 62, que é o telefone do cartório eleitoral de Silvânia. E você vai clicar em avançar, aí ele pergunta se o número está correto, e aí o que que vai acontecer, gente? Você vai ter duas opções, receber SMS você não vai conseguir, né? Por quê? Porque o telefone fixo não tem SMS. Aí o que que você vai fazer? Você vai ligar aqui, ó, pedir para me ligar, me ligue, tá? Depois que passar esse tempo aqui, ó, ele vai permitir me ligue. Aí a hora que você clicar em me ligue, você vai receber uma ligação no seu telefone, no telefone fixo lá do cartório, se o seu TRE autorizar fazer dessa forma, aqui está autorizado, e aí você vai cadastrar. A partir daí, é bem fácil, é só apertar confirma e seguir os passos, tá? Eu não tenho como fazer aqui, porque o meu já está cadastrado, beleza? E aí, então, não se esqueçam só de apertar nessa questão, no me ligue, porque eu ia enviar a mensagem e você não vai conseguir, beleza? Aí é simples, é uma ferramenta muito boa que você vai utilizar no dia a dia, tem mensagem rápida, tem mensagem automática. O WhatsApp Business é uma ferramenta completa, mas para a frente eu posso até gravar vídeo sobre essas mensagens, tá bom? Então, como deu tempo aqui de falar, ó, você vai clicar aqui em me ligue, tá? E ele vai ligar, tá? Tá bom? Não foi possível ligar, porque esse número, não foi possível ligar para esse seu número. Por favor, confirme o número e tente novamente. Pode acontecer isso aqui. Quando o pessoal começou a instalar o WhatsApp Business, teve essa mensagem de não poder ligar, não conseguir ligar. E o que eu sugiro a todos? Desinstala o WhatsApp Business, instala de novo e tenta ligar, tá? No meu aqui provavelmente não deu certo, porque o número já está cadastrado, tá bom? É isso aí, um abraço, tudo de bom para vocês. Se puder, fiquem em casa.